E aí pessoal, hoje nós estamos nos arrumando, daqui a pouquinho nós vamos estar fazendo o passeio para visitar os Lençóis Cidreirenses. Nós moramos aqui, nunca fizemos esse passeio de barco, hoje a gente vai fazer esse passeio e vai mostrar para vocês os detalhes de onde nós vamos sair e os lugares lá onde nós vamos passar. Dá tchau. Tchau. Dá oi. Oi. Até logo. Hã? Até logo. Até logo? Isso. Beijo. Beijo. E aí meus amigos, estamos aqui, convidamos para esse momento aqui o meu sogra, minha sogra e o meu colega Gisiel e hoje nós vamos estar... Dá oi pessoal. Convidamos vocês aí para acompanhar através desses vídeos, né? O nosso passeio aí. Aos Lençóis Cidreirenses. Nós estamos saindo aqui do centro de Cidreira, aqui do Assum, que é a nossa casa aqui próxima. Nós vamos pegar aqui a... Eu sempre me confundo se é a 7,8,5 ou a 7,8,4. Deixa eu olhar aqui agora. É a que dá acesso à Cidreira, a 0,40. Estamos pegando ela aqui, esse trechinho. Vou estar mostrando para vocês aqui. E aí meus amigos? Estamos aqui. Estamos aqui. Nós vamos passar por um canal mais ou menos ali, ó. E vamos passar debaixo de uma ponte e vamos ir lá naquela lagoa lá, aquela lagoa da Fortaleza. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Hoje a programação é a gente fazer esse passeio Agora são 10 horas e 5 10 horas e 5 A gente vai fazer esse passeio E depois pretende almoçar no restaurante do Lago Vou mostrar pra vocês O nosso sogro e a nossa sogra Os pais da minha esposa já estão ali Na porta do condomínio Aguardando a gente A gente vai estar fazendo passeio aí logo mais Essa entrada é bem bacana Isso aqui antigamente Antigamente não, há 2 anos atrás era tudo pinos Daí eu acho que compraram e venderam A empresa que cuida E eles tiraram todo o pinos Ficou um bom tempo aqui sem mato E agora está crescendo o eucalipto Já está em uma altura agradável de florença Vou mostrar pra vocês aqui Agora estamos chegando a entrada do condomínio O sogro e a sogra já estão aí? Sim Nós vamos aguardar eles aqui agora Aqui é a instância da Lagoa Temos várias opções de propriedade aqui de terreno E aqui do lado fica o Lagoa Contro Clube Temos muitas opções de compra aqui também Vamos aguardar o meu sogro e a minha sogra E já vamos entrar Aí pessoal, já entramos no condomínio O meu sogro e a minha sogra estão Estão ali Deixa eu filmar pra vocês Olha ali a A entrada do condomínio É legal aqui, né? É legal, né? Estamos entrando no condomínio Aquela casa aí a gente não tá vindo A gente sente uma coisa que você viu Acabei a voceira legal, né? Acabei não, sou bravo Tem umas casas Também não foi Cuidado Vamos lá. 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 Vamos lá.